É na treta que tudo acontece Que as putas se rendem Me deixa maluca, balançando a bunda pro bom Quer tomar do meu uísque, balançando as bucanas Mas não me conhece, chama pelo vuzi E não pelo nó, beiii Pira essa fada, prepara, tô pronto Com a briga no ponto pra que te pegue Te pegue, te pegue, te pegue Na treta Pira essa fada, prepara, tô pronto Com a briga no ponto pra que te pegue Te pegue, te pegue, te pegue Na treta Ela fala que gosta dormendo De piscina, língua e pelo colorido Que não é mole na treta, tu sustenta Eu te taco, tu estampa no sorriso Copinha safada, prepara, tô pronto Com a briga no ponto Essa é a novada, vinguinha Então vai, tu joga de ladinho Deixa eu fumar no pediu Dança em cima do carro Jamar suas amigas e faz o quadradinho Pode me ligar De bate pronto pra fuder Com carinho ou sem carinho Diz que meu piro acha você Pode me ligar De bate pronto pra fuder Com carinho ou sem carinho Diz que meu piro acha você Menina piranha, prepara, eu tô pronto Pra te pegar, te pegar na testa Menina piranha, prepara, eu tô pronto Pra te pegar, te pegar na testa Jogo fumaça, foda, de pistola na cimbo, passaça E cê joga de quebra-te Hoje tem baile e troca, diz que te amar suas amiguinhas E o ninguinho te convolta, na festinha da cerveja Jogo fumaça, foda, de pistola na cimbo, passaça E cê joga de quebra-te Hoje tem baile e troca, diz que te amar suas amiguinhas E o ninguinho te convolta, na festinha da cerveja Ei DJ, não estou te ouvindo Ótimo, carinho Tchau 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 Tchau